Quem Vem Lá 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 Quanta, quanta gente a sorrir Tanta, tanta paz jamais eu senti Não será da morte o calor do abrigo Quero despertar e prosseguir Não é meu tempo de sorrir Cai o sol, vem triste o anoitecer Que a morte nunca soube amar E meu cavaleiro Guarda na lembrança Busca na vingança Um amor que já morreu Quem vai lá pra montanha Diz meu pai Quem vai lá É um cavaleiro ferido Quem vai lá 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 Quem vai lá